Olá, segundo ano! Tudo bem, meus amores? Bom dia! Vamos abrir o nosso livrinho de gramática, tá? Onde nós vamos estudar sílabas e número de sílabas, ok? Vamos lá! Já estudamos na língua portuguesa, tia? Sim, mas aqui é o complemento, tá? A gramática, ela é sempre o complemento da língua portuguesa. Então, vamos lá! Não quer demais estudar mais um pouquinho, né, gente? Olha só! Classificação das palavras, número de sílabas. Olha só! A classificação das palavras, como elas se classificam. Classificam em monossílabas, discílabas, trisílaba e policílabas. Monossílabas é uma sílaba. Disílaba, duas sílabas. Trisílaba, três sílabas. Polissílaba, três ou mais sílabas, tá? Quatro ou mais de quatro sílabas, ok? É chamada polissílabas. Exemplo. Palavras monossílabas. Apenas uma sílaba. Mãe. Pão. Rua. Disílabas. Pa, to. Duas sílabas. Duas sílabas. Cã, má. Duas sílabas. Má, pá. Duas sílabas. Palavras trisílabas. Comida. Três sílabas. Val, lê, tê. Três sílabas. Cá, dé, nó. Três sílabas. Palavras polissílabas. Quatro ou mais sílabas, tá, gente? O, to, ca, ro. Auto, ca, ro. Quatro sílabas. Te, le, vi, zão. Quatro sílabas. Com, u, ta, do. Quatro sílabas. Palavras polissílabas. Ok? Aqui nós temos aqui separação de palavras e sílabas, tá? Ó, como é que se separa? A palavrinha celular. Cé, lu, lá. Trisílabas. Alicate. A, li, ca, té. Quatro sílabas. Polissílabas. Fú, ra, dé, irá. Quatro sílabas. Polissílabas. Co, ra, san. Três sílabas, trisílabas. Pa, to, duas sílabas, de sílabas. Te, zo, ra. Três sílabas, trisílabas. A, ba, ju. Três sílabas, trisílabas. Tre, vo, duas sílabas, de sílabas. Ma, ca, co. Três sílabas, trisílabas. Ba, lei, ia. Três sílabas, trisílabas. Ve, lei, iró. Três sílabas, trisílabas. Bu, lei. Duas sílabas, de sílabas, tá? Me, za. Duas sílabas, de sílabas. Ca, de, irá. Três sílabas, trisílabas. Ca, za. Duas sílabas, de sílabas. Re, lo, gi, ó. Três sílabas, trisílabas. Pa, ia, só. Três sílabas, trisílabas, tá? Meus amores, o nosso resumo de atividades, nossa gramática, atividade de casa, páginas 40 e 41, tá? Vamos lá fazer, caprichar na atividade, tá? A tia vai estar sempre acompanhando vocês do outro lado da telinha, ok? É isso. Um bom dia pra vocês e tudo de maravilhoso. Um grande beijo. Tchau. 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 Tchau.